Obrigado Mr. Jesus Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz Ser promeguista é bom demais Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por mais um dia de alegria De fazer o mentão ter mais um dia de vitória Obrigado Jesus por nos trazer sabedoria E de mudar a nossa história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus agradecemos a você Obrigado Jesus somos flamengo até morrer Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz Ser promeguista é bom demais É isso aí Com o Mengão O coro come com o cachorro amarrado Acabem